E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Copetivano e hoje aqui eu estou trazendo finalmente a beta do Page of Titans para Android, como vocês podem ver. Aqui tem todas as coisas do jogo, eu estou realmente nem acreditando. Para começar, eu não ia nem conseguir testar essa beta porque eu não tinha comprado o jogo. Mas por sorte, alguém lá muito solidário do Discord me ajudou e me doou uma chave de acesso da beta. Então eu agradeço muito essa pessoa, só que obviamente ela não está assistindo porque ela fala inglês, eu acho. Mas graças a essa pessoa, agora eu tenho acesso a essa beta aqui e eu posso testar aqui com vocês. E os salves eu vou mandar no final do vídeo porque eu tenho certeza que vocês querem ver tudo o que tem. Para começar aqui tem os créditos, aqui tem todas as pessoas que estão ajudando a criar o jogo. Aqui tem os mods, que não tem como você apertar ainda. Aqui tem os replays e aqui tem as configurações. Como vocês podem ver aqui nas configurações, tem o baixo, médio e o alto. Vocês podem perceber que o meu celular aguenta. Quer dizer, eu posso colocar as configurações porque obviamente eu estou no menu. Então eu vou deixar aqui no baixinho mesmo. Aqui tem as configurações do áudio, como vocês podem ver tem áudio quality, volume levels, master volume, effects, music, música da interface e voice chat. Nossa, vai ter voz no chat, que top, muito top mesmo. Aqui tem outras configurações, chat rude, outras coisas. Cada pessoa configura na maneira que quer. E aqui tem os controles, como vocês podem ver. Olha, tem keyboard, né? O jogo ainda está meio cru, né? Porque eles estão fazendo três versões, né? Para console, para computador e para celular. Ou seja, é um trabalho gigantesco, né? Além de você ainda ter que fazer os dinossauros, o mapa e outras montes de coisas, né? Vocês podem perceber aqui embaixo tem report game bug e report launcher bug, né? Vou apertar o play. Aqui como vocês podem ver, olha, a única coisa que está liberado nessa primeira beta aqui para Android é o character customização. Os outros modos, como eu disse, estão todos fechados, né? O AI, que é a inteligência artificial, que você fica observando os dinossauros, né? Não tem como, né? Na versão de PC já está desbloqueado. Também tem o Time of Die, que também na versão de PC já está desbloqueado, mas aqui não está. E aqui tem mapa e exploração, que a versão de PC liberou hoje, né? Com aquele dinossauro lá, vem com alguma coisa tricks. Também tem o Finish, tem combate e movimento. E tem outros modos aqui, Quest e Eventos, vai ser bem interessante isso aqui. E o Modding, né? Para quem aí for desenvolver Modding. Então, sem enrolação, vamos ver como que está esse incrível modo, que é o character customização. Como vocês podem ver, eu consegui entrar no modo customização, mas está muito, mas muito, mas muito pesado mesmo. Olha como vocês podem ver, está travando para caramba, para caramba, para caramba mesmo. Então, foi por isso que não deu para gravar para vocês aqui, eu jogando no modo customização com o próprio celular, né? Porque realmente está muito, mas muito, mas muito pesado. Eu pensei sinceramente que o jogo ia estar mais leve, mas como vocês podem ver, está travando para caramba, para caramba mesmo. e acabou de crachar. Então, não tem muita coisa para falar, eu já volto para vocês lá. Vocês viram como que o jogo está super pesado mesmo? Eu coloquei lá no character customização e realmente está... Nossa, meu Deus, você está muito, mas muito travando e vocês viram que cracha, né? Então, não deu para eu gravar para vocês, mas vocês conseguiram ver pelo menos do jeitinho que está. Na minha opinião, talvez isso seja um problema de algum problema de renderização ou algum erro, né? Porque tem várias pessoas que estão reportando os problemas que estão tendo com a beta, né? E um é esse problema, né? De que está com problema no caráter customização. Então, eu acho que quando eles lançarem alguma atualização, eles vão corrigir esses problemas, né? Mas, por enquanto, não dá para afirmar se o jogo vai ser muito, mas muito pesado, tipo igual arc ou pior do que arc. Como vocês podem ver aqui, a minha renderização está em 50%, FPS está em 30% e está no long. E como vocês podem ver, as configurações estão bem fluídas. Acho que deve estar mais ou menos na faixa de uns 30 FPS. Mas, é o menu, né? Então, não tem como a gente entender. Mas, eu não sei se o jogo vai ser bastante pesado, que não dá nem para você customizar a skin, mas como que essa é a primeira beta, vocês podem perceber que todos os outros modos não estão ativos, né? Essa é a primeira beta para o Android, ainda vai sair novas betas com novas coisas, e eles vão corrigir esses problemas. Então, eu vou esperar eles corrigirem esses problemas, para eu voltar aqui e testar o caráter e customização para ver se, realmente, o jogo vai ser muito pesado, que não dá nem para, no caso do meu celular, customizar a skin, ou se isso for algum problema de API, ou sei lá, de renderização, sei lá. Eu, na minha opinião, acho que algum bug, algum problema que deixou pesado daquele jeito, tá? Então, talvez, nas próximas atualizações, eles resolvam isso aqui, né? Então, é isso, galera. Eu fico muito feliz mesmo que eu consegui testar a demo, né? Que eu consegui a chave de acesso, e assim que sair novas coisas, eu vou trazer para vocês, e me esqueci de falar, mas o jogo, no total, está pesando, no meu celular que eu vi, 3,19 GB, né? Ou seja, o jogo é muito, mas muito grande mesmo, maior do que ARC, para vocês terem uma noção. E o tamanho do APK da beta está 300 MB, tá? Então, eu digo aí se os seus celulares rodaram ou não. E outra coisa também é que, para testar essa beta aqui no Android, vocês vão precisar de... Eu não esqueci o nome. Vocês vão precisar comprar o jogo, né? Eu tive a sorte de ganhar a chave de acesso de uma pessoa muito caridosa, né? Então, vocês aí, se caso alguém quiser testar, vai ter que precisar de uma chave de acesso. Eu não sei se vocês vão encontrar o mesmo problema que eu encontrei, né? No caráter customização, quem aí for testar a beta, né? Mas se vocês tiverem, digam aí nos comentários. E agora, ó, e agora está na hora de mandar os salves para vocês, né? Então, é isso aí. Salve para o Matheus Gamer, também salve para o Alessandro Santos, também salve para o Felipe Santos. Então, é isso aí, se vocês querem que eu mande salve, é só vocês pedirem salve, que no próximo vídeo eu mando para vocês. Então, é isso aí, galera. Se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo de Page of Stance e de outros jogos que eu trago no canal. e também fiquem ligados aí no canal, porque quando saem novas atualizações do jogo, coisa do tipo assim, eu vou aqui mostrar para vocês, né? Então, é isso aí, galera. Deixa aquele like aí para ajudar e fortalecer o canal. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho